Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo e hoje é uma ganache perfeita. Sério, tem chocolate sem gramas de leite? Quer fazer alguma coisa pra dar aquele tchan naquela receita ou comer puro mesmo? Faz ganache, que é fácil, rápido e fica maravilhoso, né? Vamos concordar? Bem, pra começar eu coloquei 200 gramas de chocolate e misturei com uma caixinha de creme de leite. Dei uma misturada boa na panela e já levei pro fogo. Isso pode fazer no micro-ondas também, você coloca de 30 em 30 segundos até derreter completamente o chocolate. Mas eu fiz no fogo, é mexendo sempre no fogo até o chocolate derreter completamente. Mas pra ter certeza que não vai queimar, desliga quando tiver faltando uns gruminhos de chocolate ainda e continua mexendo e deixa que o chocolate derreta no resto de calor que sobrar, que fica perfeito, tudo bem? Depois que tiver tudo pronto, é só colocar em um potinho, cobrir aí com plástico filme e deixar descansar por 4 horas. Depois de 4 horas passadas tá perfeito. Olha essa textura, gente. Maravilhoso, vamos concordar, né? E a nossa primeira textura, por favor, você disse que... O que você hacha, gente. Vamos lá. E aí E aí Obrigado.